A imagem feita pelas câmeras do circuito de segurança mostra um homem de camisa vermelha e mochila amarela que caminha pela calçada. Parece observar um movimento no lugar. Depois, sai do vídeo. Pouco tempo depois, ele volta. Sobe na moto, empurra o veículo. Ele não é dono da motocicleta, é um ladrão que furta o veículo em plena luz do dia em menos de 30 segundos. Rafael, a motocicleta furtada estava bem aqui. Nós estamos na Avenida Francisco Ribeiro, no bairro Santa Mônica, bem em frente a um hospital. O dono do veículo entrou rápido no hospital para pegar o documento de um cliente. Foram só cinco minutos, tempo suficiente para os bandidos levarem a motocicleta. O dono da moto é o Alain. Alain, por favor. Bem rapidinho, você nem imaginou o que poderia acontecer, né, Alain? Não, como eu vim cá pegar só um documento, entrei para pegar o documento, imaginando o dia de trabalho normal, a hora que eu saí me deparei, cadê o veículo, né? Aí foi de onde eu fui perceber que o veículo havia sido roubado. A motocicleta do Alain é essa da foto, preta com baú. Era o meio de trabalho dele. O furto foi às 8h15 da manhã. Dia claro, movimentação aqui na Avenida Francisco Ribeiro, no bairro Santa Mônica. A vítima nunca imaginou que poderia ser furtada no horário desses e também numa avenida movimentada dessas. Alain, por favor, chega aqui mais uma vez. Você tem esperança de reaver a moto, é claro. Quais são as características da sua moto? Olha, esperança a gente sempre tem, né, porque arcar com um prejuízo desse vai ser muito ruim para a gente, para a empresa. Olha, a característica dela, ela é uma CG 125 Fan, ela é preta, ela tem um baúzinho atrás e ela tem um adesivo do lado, escrito Yasmin. Pode ser que por esse adesivo alguém consiga identificar. Por favor, quem encontrar alguma informação, tiver alguma informação da moto do Alain, pode ligar para o Disque Denúncia 181, é o Disque Denúncia Unificado da Polícia Militar, da Polícia Civil e também do Corpo de Bombeiros. com imagens de João Clé Berlino, Ellen Vilela, do bairro Santa Mônica, em Uberlândia, para o Balanço Geral.